Aqui a TV Rua, Bikebook, Blogspot.com, Folha do Recôncavo Vimos de bicicleta com as meninas do Meninas ao Vento Para tomar o sorvete aqui na Cubana E olha essas coincidências que só acontece com quem anda de bicicleta na cidade Encontramos o Patrick e a Gislene aqui exatamente fazendo turismo Mas eles não vieram somente fazer turismo na Bahia Vieram exatamente divulgar, entre outras coisas, pedais ciclísticos Que andam organizando aí pelo Brasil todo E amanhã, inclusive, domingo, nós vamos ter um passeio aqui em Salvador Infelizmente, Gislene, eu não vou poder ir para o seu passeio Porque nós temos um já antecipadamente agendado com o sindicato dos bancários Mas fale aí sobre seus passeios, seus projetos O que é que você está fazendo de bicicleta em Salvador E depois a gente fala do turismo Legal, a gente está organizando o passeio ciclístico com a cenoura e bronze Que vai acontecer amanhã no Gebarbosa, lá em Lauro de Freitas E a nossa próxima etapa acontece no Rio, é um passeio bem bacana Já acontecerão outras duas etapas E nós temos que ir lá, olha a área, você, com a sua clínica A maior clínica veterinária da Bahia Vai patrocinar a nossa saída ao Rio de Janeiro para esse passeio Fale mais, Gislene Ótimo! Ah, é? Não, vamos conversar mais sobre essa equipe no Rio Fale mais! Então a gente está convidando todos vocês, quem quiser participar É só aparecer amanhã no Gebarbosa a partir das 8 A saída do passeio é às 9 Vai ter um kit bem bacana É um passeio organizado pela cenoura e bronze Fica o convite e até a próxima! Qualquer um! De Lauro, né? De Lauro de Freitas Gebarbosa e de Lauro de Freitas Patrick, fale agora também Gislene fala um pouquinho Aqui é democrático, a gente fala até acabar o chique A gente já fez duas etapas, uma em São Paulo e em Santos E foi bem bacana É passeio mesmo, nada de competição E o kit é legal, uma camiseta, uma bolsinha Com um produtor solar, cenoura e bronze E barrinho de cereal, enfim Fora o café da manhã, então é bacana se puder Olha, eu vou dar uma dica para vocês Quando fizerem esses eventos aqui Não deixar de comunicar, pelo menos alguns grupos Que eu vou te passar o nome Todos eles estão em Facebook E estão também nas redes sociais Que é o Itapagip é do Pedal MuraldeBugarim.com O Narandiba Asbeb Gilson Cunha Que é do ASBB O Amigos do Tony Porque quando vocês convidam essas equipes Vocês tenham certeza de que haverá sempre um grande pedal em Salvador Nós temos um pedal aqui todo primeiro domingo do mês Com mais de mil ciclistas Então você também é convidada para vir participar com a gente E o mais conhecido da Bahia Os outros não vão ficar com ciúme de mim não Que é o Jabuti Esvagaroso Isso é bom Isso é bom